Posso ouvir isso da igreja? Diga, tu és bom, tu és bom, Jesus, tu és lindo, Jesus, eu vim aqui para te adorar E o céu se prostra para ouvir a oração nesta manhã, vamos adorar Como eu parava agora, Jesus levou a tua causa, que nos descansos me atingiu, eu desacendi Meu ânimo em mim sumiu e eu parei, parei para descansar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou rezado Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria tempos baratos Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro Ele não quer viver prostrado, é difícil, cansativo, mas ele estava lá Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu pego fará, ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Eu chego lá, ele não parei nem desistir Ele não vai desistir, ele não vai desistir, ele não vai desistir Ele não vai desistir, ele não vai desistir, mas toda vez que eu tô cansado Se euента alguém faz de esistir, ele não vai desistir Ele não vai desistir, ele não vai desistir, ele não vai desistir E eu deve desistir, ele não vai desistir, ele não vai desistir É desistir, é de desistir, mas ele está lá Me enviando qualquer recurso, me aliviando Se achando mais seguro, me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu queiro parar, ele aparece pra me fazer avançar Foi por causa dele que eu ainda não falei pra ele assim Foi por causa dele que eu ainda não falei pra ele assim Foi por causa de Jesus que sempre me conduz, eu chego, eu chego Amor, eu não percorro, eu não percorro, eu não percorro, eu não percorro Eu não percorro, eu não percorro, eu não percorro Vem ao estilo de Deus, meu filho É por causa dele que eu não parei É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não parei É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não parei É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, eu abrigo e decidi seguir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Foi por causa dEle que eu abrigo, não valerei nem desistir Seu rei me respondeu Guarda como o que nunca tem Deu a cantar Seu nome é 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 E o vento forte não vai roubar E a ver em ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vai roubar E a ver em ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vai roubar E a ver em ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vai roubar E o vento forte não vai roubar E o vento forte não vai roubar E a ver em ti, meu Deus, a tempestade Amém Amém Sim, eu estou Matado de todo e de todo café Teu batalha Seu nome é Seu vale de ti é Vida de sofrer de novo Eu creio em ti Tira a rodeada Seu nome é Que eu ia Vamos pra vocês Pelo menos Pelo menos Pelo menos Eu não sei Ai, porque não Eu ainda vou Eu ainda vou Eu ainda vou Eu ainda vou Amém. 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 Amém.